A confusão aconteceu por volta de meio dia e 30, quando a guarnição foi chamada para atender a ocorrência. A vítima e o agressor são pessoas em situação de rua que diariamente vêm até esse espaço em busca de alimentos. De acordo com as primeiras informações, os dois teriam se desentendido nesse centro de referência especializado para a população em situação de rua. O agressor, que desferiu ali facadas contra o outro rapaz, teria dito que a motivação dessa discussão era porque a vítima teria batido em seu rosto. Situação que está sendo averiguada pela polícia civil. O rapaz que foi esfaqueado está lá dentro aguardando por atendimento, aguardando pelo SAMU, enquanto o outro está aqui dentro deste carro da polícia e será encaminhado ao departamento de flagrantes. A vítima, que foi golpeada no braço, foi atendida por uma equipe do SAMU e levada até a policlínica Ana Adelaide. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.